A primeira Rádio ônibus do Brasil do Mundo tem a alegria de estar aqui reunido com profissionais do setor de transporte e aprender um pouco mais. E a gente aprendeu bastante, aliás, nessa noite aqui. No meu lado direito, começando pelas mulheres, é claro. Seu nome mesmo é? Simone. Simone, né? Simone é profissional do setor de transporte e advogada ainda. Isso, isso mesmo. Daqui a pouco você vai contar um pouquinho da sua história. Do meu outro lado aqui está o André. Tudo bem, André? Junte a Inter, eu falo isso também, até São Paulo para aprender um pouco mais. Enfim, para falar um pouco mais do assunto de transporte aí, Sandro. Eu sou a pessoa, a categoria, né? E o profissionalismo também. Do meu lado esquerdo aqui está o? O Flávio. O Flávio, o Flávio é motorista há quanto tempo, Flávio? Há 34 anos. É bastante tempo. Muito tempo. Eu tenho 38 anos, quer dizer, você só dirigiu. Eu tenho 34. Meu Deus, você é muito tempo. Se aposentando. Voltando para as mulheres aqui, Simone, como é que você se envolveu com o transporte? Quer dizer, é sonho? É desejo. É desejo? É uma profissão que dá prazer. Sabe, a advocacia, ela me deu muito dinheiro, mas não me dá prazer. Agora, o motorista, não. Eu gosto de dirigir. Eu gosto de dirigir carros grandes. O meu sonho é dirigir vã. Você disse pra família, olha, eu vou dirigir carro grande. O que falaram pra você? Não, eu falei, como uma mulher? Uma mulher dirigir? Você? Você vai deixar de ser advogada? Pra ser motorista? Eu falei, me dá prazer. Eu acho tão bonito. Eu gosto. Viajar, conhecer liberdade. Eu acho lindo você, a profissional motorista. E na rua, o pessoal é estranho você dirigir? Você dirige? Estranho. Eu tenho um carro. Que tipo de veículo? Hoje, o meu carro particular é simplesmente uma Ranger. Eu tenho Ranger há 20 anos. A primeira Ranger, quando eu desci do carro, todo mundo olhava. Nossa, uma mulher dirigindo Ranger? Eu era bem mais nova, né? Agora, eu tenho a minha segunda Ranger. E eu gosto de carro grande. É Ranger. Você é formada, e tem muita gente que está te vendo ali, muitos motoristas, que às vezes não se preocupam nessa formação. Eu digo de vez em quando na programação da rádio, que hoje um advogado pode ser motorista. Pode. Você foi. Mas o motorista não pode ser um advogado, a não ser que ele estude. É verdade. Não é? A importância de se qualificar é muito grande também. Seja qual for o sonho, se ele gosta de estar na rodagem, dirigir um veículo grande, médio ou pequeno, se qualificar também é importante, né, Simona? Concordo. Concordo com você. Hoje aqui, essa palestra pra mim foi hiper, sabe, gratificante, educativa, realmente. Porque a gente conhece a segurança, foi exposta aqui, a abordagem foi feita, a segurança, o seu caráter, né, o motorista, o cuidado que você tem com o seu cliente, mesmo você sendo uma motorista tipo particular, executiva, ou você sendo uma motorista de uma empresa, você tem que tomar cuidado com o seu passageiro, tomar cuidado com o seu patrão, né, no caso. Enfim, aqui hoje é uma educação no trânsito. Gostei muito da palestra do Carlos, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa carinhosa, ele se preocupa com a gente. Foi muito bom estar aqui, aprendi muito, realmente. Muito bom, né? Falar do assunto é importante. Presidente Serra, o que você acha de uma rádio que valoriza o seu tour de transporte de passageiros com ônibus? O que você acha da rádio ônibus? Fantástico. Conheci através do Facebook, com o Carlos, eu acho que é por aí, a gente tem que se unir, como você falou, os caminhoneiros eles são unidos, eu acho que o motorista de van, carros e micros e ônibus, eles têm que se unir. Eu acho importante uma rádio para o motorista de ônibus, você vê, ela aborda vários assuntos, não só o ônibus, não só o motorista, eu achei muito interessante. E sucesso. Obrigado Simone, sucesso para você também, para que a gente se encontre outras vezes para aprender um pouco mais. Obrigada, obrigada. André, do meu lado aqui do interior paulista, transportar pessoas, às vezes empresários, pessoas importantes, requer um aprendizado também. Ser motorista executivo precisa ter não só um carro bonito, um terno bem passado, enfim, alinhado, mas o motorista precisa entender que ele é a cara da empresa, né? Exatamente. Esse direto da empresa é com o motorista, essa é a preocupação de vocês, sabe? Como eu falo sempre, você tem que ter o feeling do negócio que você está complementando, né? Ou seja, é uma categoria de motorista diferenciado, porque é o motorista que ele tem que ter pelo menos um inglês, para se comunicar com estrangeiros, né? Sendo que a gente, nós já temos muitas multinacionais. Todos os seus profissionais têm o inglês, pelo menos o básico. Exatamente. O meu nível é mais avançado para um outro idioma também, o espanhol, que é a América do Sul aqui, né? Então, vem bastante visita para cá, e Europa também, né? O inglês, um pouco de francês também, que são as pessoas que mais visitam para cá, alemães também, é bastante alemão, mas é... Não basta saber dirigir, tem que realmente se qualificar. Exatamente. Educação, tem que ter etiqueta, saber se comportar, existem várias regras. Como que o André começou com isso? Como é que você percebeu que era algo que você queria fazer? Eu comecei, eu trabalhei 12 anos na área de TI. Exatamente, que mudança, né? De TI para motorista executivo. Então, eu achei que foi uma área que ficou muito saturada, muita concorrência, não que motorista não seja. Mas eu sempre tive vontade de trabalhar com um público mais alto, né? Então, eu já vi esse tipo de serviço na Europa, que eu estive lá, visitando. E eu achei muito interessante, e eu quis... Arriscar? Arriscar, exatamente. Aqui na minha área, em Jundiaí, né? Também tem outras empresas. Então, eu trouxe um pouco dessa diversidade para Jundiaí, né? Sendo que já existiam outras empresas, já. Mas alguma coisa diferenciada, assim, para um público mais business, né? Para quem está te vendo ali e quiser te contratar, o empresário que está nos ouvindo. De repente, está na região de Jundiaí, toda a Campinas, a Grande Campinas. Quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Pode ser no telefone 011-991-55-2545, ou me procurar no Facebook. É André Roder. André Roder. Roder, exatamente. Vai aparecer aqui no rodapé do nosso vídeo, o site também, né? Isso, www.alrservicecar.com.br. André, sucesso. Parabéns pela iniciativa, é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo encontro nosso, se Deus quiser. Um abraço. E do meu lado aqui, o profissional de mais de 30 anos. Flávio. Flávio, conta um pouquinho para nós, como é que você se envolveu com o transporte? Qual foi o primeiro veículo que você começou a dirigir, profissionalmente? Olha, eu fui quando... Miram bacana o pessoal te ver ali. Foi no quartel, quando eu entrei no exército, eu trabalhei de motorista. Aí, quando eu saí, eu peguei gosto pela coisa, era jovem. Aí, eu fui trabalhar com transporte, ônibus, né? Aí, trabalhei por muitos anos e há uns oito anos eu passei por executivo. Hoje, motorista do executivo. Porque a gente estava ouvindo agora há pouco, do André, você vive na prática, é isso no dia a dia, é isso? Sim, exatamente. Na prática, no dia a dia, né? Então, é muito gratificante, prazeroso. A gente passa por muitas experiências, né? E é um público bem diferenciado, né? E agora, nos dias de hoje, né? A gente sempre volta a falar nesse assunto, que o motorista precisa se qualificar cada vez mais. Estar nesse ambiente, trocando informações, ideias, é porque você está interessado em aprender mais. Você sabe, tem uma bagagem profissional muito grande, faz mais de 30 anos na rodagem. E, mesmo assim, quis estar essa noite aqui, aprendendo um pouco mais com o Carlos Abeiro e com os demais amigos que aqui estiveram. É isso mesmo? O seu objetivo é se qualificar cada vez mais, Paulo? Exatamente. A gente trocar informações, né? Porque a vida já é um aprendizado. A gente vai trocando informações, né? Eu sei muita coisa e aprendo mais ainda, né? Pegando as experiências de cada um, né? A não ser dirigindo, você já pensou em fazer uma outra profissão na vida? Olha, já até pensei, mas o meu sonho mesmo é dirigir. Não tem jeito, não tem jeito de estar na veia, no sangue, né? Então, a gente não fica assim. Então, é profissional do carro pequeno e também da van e do ônibus? Não, eu trabalho mais com carro grande, né? Van, micro-ônibus e ônibus. O que você acha de uma rádio que valoriza o setor de transporte, passageiros, o ônibus? Seja motorista, seja busólogo, seja mecânico, aquele que vai lavar o ônibus. Que dá atenção a você, motorista de ônibus. O que você acha da rádio ônibus? Maravilhoso. Maravilhoso. No que depender da categoria, a gente tem que se unir para ajudá-lo. Porque é fantástico. Porque nunca ouve. Está iniciando agora um trabalho. Até quero parabenizá-lo por isso. Porque, infelizmente, a nossa categoria não tem apoio nenhum, né? Agora tem. Agora tem. Agora temos a rádio, né? A rádio ônibus. Obrigado. Imagina, assim, sucesso também. A gente vai receber outras vezes aqui e vamos aprender juntos. Sim, sem dúvida. É isso aí. Qual o prazer. Prazer em todo mundo. Adquira as canecas personalizáveis da Rádio Ônibus. Canecas em cerâmica. Canecas da Rádio Ônibus. Adquira a sua caneca personalizável através do site da Rádio Ônibus Estampas.